Música Pentele detenho no suspeito, não me desconfia o Rui Isaac Sinerai e ele me lui. Serviço equipa polícia departamento de investigação criminal e ela não segunda semana executa mandado tribunal dele o número único crime 0002 para Rua Noura Centolo o de captura suspeito o inicial HSM e a residência Mascarinhas Aldeia 04, suco Mascarinhas, posto administrativo Veracruz, município de Ilim. Serviço de departamento de investigação criminal, superintendente e assistente João Belo Rateten, suspeito HSM, neve desconfia, envolve e recasa o mecido Isaac Sinerai da Costa, Seilori Badeten e acela comando perentele município dele, durante o recito Noura Xinguá, Rafaena apresenta para o Ministério Público, rodirá o processo. Serviço de departamento de investigação criminal e o serviço de informação polícia, nos equipa busca, localiza suspeito no HSM e depois se hala a intervenção e detém o suspeito e já horas de curva-lheu 15 anos. E não é uma caminhada informada para o público. A ligação para o caso é o MLOI, o processo de caso é quase clara, O processo é quase que o Ministério Público, o processo é quase que o Ministério Público, em alemã. Equipa conjunta Serviço de Investigação Criminal, neve já a busca o suspeito HSM, composto do Departamento de Investigação Criminal, Departamento de Informação Polícia, Unidade Especial Polícia, no Unidade Valentil. Equipa Cobertura, JEMEN